Música 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 Fala Pazera Beleza Fica inscribindo-os a mais Um vídeo e bom pessoal Olha então aqui no Amém a série de Pixelmon 5.0.4 Agora né E bom galerinha mano o que eu quero fazer Hoje mano antes de tudo eu queria falar pra vocês Que eu to pensando em finalizar essa série Aqui mano eu to percebendo que vocês não estão curtindo Tanto igual antigamente velho Então eu não sei eu finalizo ou não velho Quem quer que a série Continue mano digita um no chat Então é velho deixa o like galera Deixa o like que ela só vai continuar se vocês arrebentarem O botão de gostei ó Até o céuzinho do Minecraft tá chovendo Por causa do 6 ó Tá chovendo Tá chovendo Tá chorando Tá parei Parei Mas bom galera Então mano deixa o seu like pra sair e continuar Que que é nóis Demorou galera Mas bom antes de começar o vídeo Eu tenho que colocar as plaquinhas né mano Tenho que colocar as plaquinhas Mano colocar as plaquinhas pra galera Não vou quebrar aqui não Vai ficar feio Aqui tem madeira ainda Beleza vai 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 Beleza Beleza Aqui Nice Bom vamos fazer aqui mano As plaquinhas Mano você tem que colocar o nomezinho de vocês né galera Tem que colocar o nomezinho de vocês Tem que fazer o negócio bonitinho né Bonitinho Então vamos lá aqui mano Pra primeira plaquinha de hoje Tem que quebrar aqui Tem que quebrar aqui Ai meu Deus do céu Tá Deixa eu abrir aqui galerinha Pra colocar o nomezinho de vocês Lembrando mano Se você quiser aparecer no canal velho Comenta o seu nome aí embaixo velho E também deixa o like Porque mano Só vai aparecer quem tiver deixando o like mano Lembrando Só vai aparecer quem tiver deixando o like Beleza Ó ontem pegou bastante like Mas mano As views mano Eu não sei se esse youtube aqui tá bugado Eu não sei mano Eu não sei Mas beleza Vamos lá Primeiro aqui É a Maria Rodrigues Maria Rodrigues Um beijo pra você mano Minha querida Tamo junto Muito obrigado por apoiar o canal Minha querida Muito obrigado mesmo A segunda O segundo aqui Ou a segunda né mano É É o Bruno Ascard Bruno Ascard Bruno Ascard Beleza E o último aqui É o A Magela Rabelo Eu acho que eu já puse ela Se eu não me engano Mano Eu acho que eu puse ela Em outro Pixelmon Velho Não sei de Pixelmon Eu acho né velho Nossa mano Olha aqui Algumas bugaram velho Nossa Depois eu vou fazer mano Depois eu vou refazer isso Caraca Eu não tinha visto isso Depois eu vou refazer mano Com os nomes Que eu tenho os nomes aqui Anotadinho certinho Beleza galera Mas bom Meus amores Mano Muito obrigado A todo mundo que me desejou melhoras Mano Fiquei muito feliz Muito feliz Muito obrigado A todos vocês Beleza Muito obrigado Eu faço isso Muito de coração Para vocês meus amores Ok Então vamos lá O que eu quero fazer hoje Galera Bom Eu fiz aqui Eu fiz um negócio Que é muito legal E que mudou Nessa versão do Pixelmon Galera O que mudou velho Bom A Ranch Block A Ranch Block Nada mais nada é Que é uma coisa Que você pode Tipo assim Meio que Faz os seus pokémons Se apaixonarem Tá ligado Seus pokémons Eles vão tipo Fazer um filho Digamos assim Um ovo Que você vai ficar Andando E você pode Chocar eles Sim Então o que a gente tem que fazer A gente tem que subir Um negócio Acho que se eu não me engano É 9 por 9 Mano Calma A gente tem que achar um lugar Que é 9 por 9 Bom Aqui não Aqui não Cara Tem que ser um lugar Bacana Faz muito tempo Que eu não mexo Com Brida Brida Pokémon Acho que aqui é legal Acho que aqui é legal Não Aqui não Aqui não Aqui não Eu vou fazer Ali pra lá Vou fazer Aqui ó Vou fazer pra cá Vou fazer pra cá Que eu acho que é melhor Aqui esse lugar É perfeito Beleza Tem que ser 9 por 9 Vamos contar aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Beleza E pra cá tem que ter 9 também Então se eu fizer daqui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beleza 1 2 3 4 5 6 7 8 Putz Tá Não vai dar pra fazer aqui Não vai dar pra fazer aqui Aqui tá muito apertadinho Já sei o que eu vou fazer Tipo assim Cada Pokémon Pra brida Galera Precisa de um tipo De carpete Digamos assim Tá ligado Então velho O que eu vou fazer Eu vou Tem que achar um lugar bacana Tem que achar um lugar bacana Deixa eu ver 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 Mano Não tô achando Um lugar bacana Que não Caraca Tá difícil Encontrar um lugar Dessa vez Tá difícil De encontrar um lugar Beleza Não Caraca Tá complicado Tá complicado Tem que falar o Pricado Eu vou fazer Naquele Terreno ali Vou fazer Naquele Terreno ali É o importante Se fazer Agora Vai 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 Bora 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 Vou fazer aqui mesmo Vai Aqui mesmo Vai E eu acho que é 9 por 9 Mano Eu acho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beleza Marcou Beleza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beleza Marcou Beleza Beleza Marcou 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 Eita O que aconteceu Ele me desafiou Beleza Tira esses matos Daqui Tira esses matos Daqui Que eu não sou obrigado Não Não sou obrigado Não Beleza Agora eu vou pegar Aqui Duas terrinhas Pra completar Aqui Opa Aqui Beleza Beleza Agora vai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beleza Agora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beleza Beleza Ai Tá complicado Pegar esse bloquinho Aqui Meu Deus Tá Deixa eu contar de novo Pra não errar Né velho Pra não errar Ó Já tava errando Já tava errando Vai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aqui Beleza Agora tá marcado Né velho Agora ó 1 2 3 4 Acho que aqui É o meio Velho Aqui é o meio Deixa eu ver 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Calma 1 2 3 4 Beleza É aqui mesmo Ah mano Bem a hora que eu ia pôr mano Beleza E agora posso colocar A nossa máquina de bridging Ó lá galera Vocês tão vendo aqui ó Quando eu chego aqui perto ó Toda essa área fica Marcada velho Então a gente tem que quebrar aqui Quebra aqui Quebra aqui E quebra aqui Ó lá Ó Tá certo Boa galera Nice Era 9 por 9 mesmo E mano tá vendo esses quadradinhos aqui no chão galera Cada Pokémon que eu quiser bridar mano É um tipo de quadrado Um tipo de bloco Tá ligado Que eu tenho que colocar no chão Por exemplo Fazer um Torte Que eu tenho que pegar pedra do Nether Por exemplo Tá ligado Mas eu quero bridar mesmo mano Eu quero bridar mesmo Ó lendário a gente não consegue bridar Ou consegue Eu acho que eles não vão bridar mano Eles vão ficar se olhando ali Vão ficar se encarando Mas não vão conseguir bridar Não vão conseguir bridar Não vão conseguir bridar Volta Volta Beleza Bom O que eu quero bridar galera Bom Eu quero bridar na verdade mano O meu O meu O meu Greninja velho Eu queria bridar muito o meu Greninja Cara Queria bridar ele E transformar ele num Pokémon forte Tá ligado Não Não sei velho Porque mano Se eu bridar o meu Greninja Com outros ataques Será que ele fica mano Será que ele vai Não sei mano Imagina ele bridando O Greninja E ele vira Sei lá O Ash Greninja Imagina mano Que Ash Greninja É forte mano Eu queria muito que eu colocassem O Ash Greninja Galera sério Vocês não fazem ideia Como eu queria que eu colocassem No Minecraft O Ash Greninja Velho Nossa senhora Eu queria muito mesmo Velho Cadê É aqui É aqui Beleza Se eu vim aqui Põe o Greninja E sei lá Por um Bolastão Será que ele esbrida Será que ele esbrida Vamos ver Vamos dar uma olhada Opa Será Olá Tão se conhecendo Tão se conhecendo Ah Tem que ser um macho E uma fêmea também Eu nem vi isso Eu sou muito burro Deixa eu ver Esse daqui Ele é Fêmea Na verdade ele é macho Esse daqui é macho É óbvio que não vai dar Né mano Tem que ser um macho E uma fêmea Aqui ó Fêmea Fêmea Tá Então vou ter que encontrar Mano Um Pokémon velho Que seja Que dê pra brindar Junto com o Greninja Tá ligado Que dê pra brindar Com o Greninja Mas eu não sei velho Depois eu vou pegar certinho Qual Pokémon Que dá pra brindar Junto com o Greninja Eu quero transferir Mano Sei lá Ver como que é Esse breeding do Greninja Ver como que ele fica Se ele ganha ataques novos Imagina se ele ganha ataques novos melhores Porque tipo assim Quando o filho nasce Galera Ele pode puxar ataques Da mãe Tá ligado Ele pode puxar ataques Muito fortes da mãe Tipo assim Dá pra gente fazer um Charizard Brindando um Charizard E um Tiranitar Com Outrage Tá ligado Dá pra gente fazer um Tiranitar Mano Eu vou fazer isso agora Eu vou fazer isso agora Eu vou fazer isso agora Dá pra gente fazer um Charizard Com Outrage Ele fica muito forte mesmo Então velho Vamos vir aqui Na verdade Meu Tiranitar Não tem Outrage Isso é verdade Cara Eu vou fazer muita coisa Pro próximo episódio Galera E vou fazer um breeding Muito legal No próximo episódio Demorou galerinha Mas então é isso aí Meus amores Eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou já sabe Deixa seu like Se inscreve no canal Porque é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Se inscreve no canal Se você não for conhecido Me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza galera Então é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Tchau